Os clubes já estão se preparando para a disputa do segundo turno, para decidir o retorno do futebol, a retomada do campeonato vai acontecer uma reunião logo mais à tarde, às quatro horas na sede da federação. E o Lobinho, igual os outros, já está deixando o gramado do Campo do Vasco no grau. Não é isso, presidente? É, realmente é isso aí, Francisco, que nós estamos aqui nos preparando para o Campeonato Prozado para o segundo turno. Tomara que dê tudo certo, se Deus quiser, que o futebol é no sangue do brasileiro, mas nós temos que se preocupar mais com a saúde do povo e com a vida. Mas o futebol, o pessoal está cansado de ficar em casa, né? Então, vamos alternar o segundo turno para nós ficarmos mais tranquilos e pedir a Deus que não aconteça nada. Se acontecer o futebol, eu pedi a Deus. No primeiro lugar, Deus. No primeiro lugar, Deus. Que não aconteça nada com os jogadores, nem com os torcedores, com os dirigentes. E a vida vai continuar, se Deus quiser. Agora, ou depois do futebol, ou indo ao futebol, a vida vai continuar. Se Deus quiser, não me sai dessa e estamos preparando o campo para receber os jogadores. Deus quiser, com todas as mínimas condições do clube. Pense o Campeonato Profissional para nós dizer que o Brasil está vivo e o futebol do Brasil está vivo. E o povo do Brasil ama o futebol, mas ama a vida. Já tem treinador? O treinador ainda continua sendo um leilão, se ele não aceitar, nós vamos botar... Se o leilão não aceitar esse segundo turno, nós vamos puxar o pessoal do treinador do Júnior para o profissional e vamos para o segundo turno para jogar essas cinco partidas ou sete partidas, quem sabe. Quem é o treinador do Júnior? O treinador do Júnior está aqui com nós, o Rosiel, o Ozel... Rosiel Moreira. Moreira, é. Se o leilão não quiser, ele vai. É, mas se o leilão não quiser, porque ele estava aqui ajudando, então... Se ele aceitar, o leilão, o José vai ficar com o auxiliar. Se o leilão não aceitar, o José vai subir com o pessoal de Júnior, já para o profissional do segundo turno e já para o Campeonato de Júnior de 2020. Ô, Lobinho, você torce para que o segundo turno dê tudo certo nessa reunião que vai acontecer hoje às quatro horas da tarde e até paciência, né? É, claro, nós, pô, isso aqui, sem o futebol, nós estamos acabados, mas nós temos de respeitar a lei, né? A lei do nosso governante, do prefeito, do governador, da federação do futebol acriano, da CBF. Se abrir, tiver condições, o Vasco está dentro. Se não abrir, o Vasco vai esperar até o dia que a federação e o governo estadual, que é prefeito, dizer, não, está aberto, tem condições, nós vamos para o campeonato. Se não, nós vamos ter que esperar, não tem jeito, nós não vamos passar por cima da lei nunca, o Vasco. Boa sorte. Obrigado por vocês, foi para vocês da empresa, muito obrigado. Eu estou aqui na batalha, esperando bater o campo todo dia, que é um trabalho sozinho, sem recurso, né? Estou até sem gasolina, o pessoal, o pessoal, sem gasolina. Estou sem gasolina. Esperando alguém trazer uma gasolina. É, o Zé, dá uma gasolina aí, você tem? Dá uma gasolina, você tem? É, o Zé, dá uma gasolina, você tem? É, o Zé, dá uma gasolina.